Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, logo cedo. Esse é o equalizador, uma parte do equalizador, né? Porque uma parte está montada, né? Eu fui obrigado a remover todos os potenciômetros, jogar tudo numa bacia e tirar todo esse óleo que está aqui no potenciômetro. Contaminou todos os potenciômetros. Não teve jeito. Tem que tomar muito cuidado, porque são muitas peças, né? Cada potenciômetro tem várias peças. Tem a cacaça, tem a parte de cursor, mola, tem esfera para fazer o travamento e está tudo melecado de óleo. Tudo melado de óleo. Detonaram com o potenciômetro cheio de óleo. Vai ter que descontaminar tudo e montar um por um, limpar um por um. Lubrificar com vaselina líquida, né? Para ele poder correr solto e limpar as pistas para resolver esse problema de falhamento. Felizmente. Então tá bom, pessoal. Vamos seguir, né? Um bom dia para vocês, boa segunda-feira, bom início de semana. Deixe seu joinha. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.